Jorge do Nascimento da Silva, de 40 anos, morreu neste domingo após um grave acidente no distrito de Boa Esperança. De acordo com informações da polícia, Jorge pilotava uma motocicleta pela avenida Flamboyans, no distrito de Boa Esperança, e se chocou violentamente contra uma rotatória. Com o impacto, Jorge caiu e bateu a cabeça e morreu na hora. A perícia técnica foi até o local e o corpo foi trazido até o IML de Sorriso. Jorge era autônomo e, segundo a polícia, com ele foi encontrado algumas porções de maconha. Testemunhas disseram à polícia que ele não enxergou a rotatória, pois estava embriagado, versão ainda que não foi confirmada pela Politec. A funerária ainda não confirmou onde será sepultado a vítima, que é natural do município de Bragança, no Pará. Com imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gatira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.